Música Ora boas pessoal, aqui quem fala é o Crinidad Central E hoje vou trazer aqui uma novidade super mas super boa Que eu fiquei super animado, vocês sabem muito bem o porquê E também vou trazer alguns segredos de heróis Que o Jeff Capon disse ao longo de uma entrevista lá no canal IGN Então eu vou aqui dizer basicamente todos os segredos que ele falou de todos os heróis E é, mas assim aproveitei e coloquei o Doomfist nisto tudo É verdade, Doomfist pessoal, está mais perto do que vocês imaginem Em uma live stream quando o Overwatch fez anos Jeff Capon foi jogar um pouco com seus jogadores E então lá apareceu, lá não né, não apareceu Na verdade foi ele que disse uma mensagem muito boa Ele disse em uma live stream que a próxima pista para o próximo herói Está no horizonte Eu só disse isso Com essa pista eu e muitos jogadores foram procurar o que seria isso E olhem só o que eu encontrei E aí E aí Exatamente pessoal, o horizonte está aqui, obviamente que isso foi tipo meio que uma pistazinha, para nós não descobrimos logo direto o que é que ele queria dizer, mas obviamente que nós podemos ver aqui o horizonte em Numbanya, isto aqui é Numbanya, eu não sei se aqui vai aparecer, não aparece aqui o nome, deixa eu ver o spray, herói, heróis de... não, 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 só diz que vocês sabem muito bem que isto aqui é em ilhos, isto aqui é a rota 76, isto aqui é lá na Rússia, esqueci, a industria de Volskaya, aqui é namora, e aqui podemos ver Numbanya pessoal, sim, por isso pessoal nós já sabemos que Doomfist está mesmo muito próximo, porque isto aqui é da temporada 5, e para quem não sabe a temporada 5 começa para o mês que vem, que é daqui tipo 2 semanas mais ou menos, então, né, olha que nós podemos parar por Doomfist daqui 2 semanas, quem sabe, não sabemos, só sabemos que a quinta temporada vai passar-se lá em Numbanya, é o símbolo que vocês podem estar aqui a ver, está Numbanya, por isso, olha pessoal, olha que eu estou muito ansioso para ver o que vem aí, Doomfist está muita, mas muito próximo, eu juro que eu estou, olha, 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 eu não sei não, hein? Enfim, eu vou passar agora o trechinho onde é que ele disse isso, e depois vamos passar para os segredos dos outros heróis, ok? Para lá. Há também algumas notícias de heróis de heróis, apenas no horizonte, então, espero que as pessoas se emocionaram. A sua alcunha era para ter sido a alquimista. Quando foi criada, a ideia era para que ela seria uma heroína que tinha poções de cor e etc. Quando Jeff pensou em fazer ela de uma sniper, é que chegaram à conclusão que era perfeito, uma sniper que não tinha nada a ver com a Widow e que ainda curava. A ult do Lúcio aprendava o tempo para todos os jogadores, menos para ele. Todos vêm num estado de slow motion e o Lúcio podia andar normalmente e matar todos os jogadores durante algum tempo. Mas tiraram isso porque era injusto para todos os jogadores. Se houvesse um player a tentar fugir ou até mesmo ir para a base, Lúcio conseguia apanhar esse player e matar muito fácil. E isso estragava a diversão e o jogo em si. Originalmente, Mercy era o nome da Pharah. Depois chama-lhe de Rocket Tooth, o Homem dos Foguetes. Depois Rocket King, Reino dos Foguetes. E depois Pharah. O nome da Mercy original era Angelic. Ela antes tinha assim uma skin meio avermelhado e tinha umas asinhas mais azuladas. Symmetra antes tinha que meter dois teleportes, uma de entrada e uma de saída. Mas isso ficava muitas das vezes confuso e complicado, dando aos jogadores inimigos mais possibilidades de encontrar um telesportador. Então, nós decidimos deixar ela só apostar um e outro de spawnar lá na base. Symmetra originalmente no seu design era amarela e não azul. Zenyatta foi criado por um design chamado Skor Skor Mercer. O documento original era chamado de Cyborg Monk, Monge Cibernético. Foi o segundo healer que eles fizeram. A Mercy foi a primeira. A ideia por trás dele foi que, como existem vários personagens rápidos no jogo, iam para lugares que a Mercy não queria ir porque morria. Zenyatta dava a eles uma bola e eles podiam ir para onde quisessem sem que o Zenyatta ficasse atrás deles. A personagem que tem mais bugs. Quando algo muda no jogo, ela é mais complicada porque, na realidade, D.Va são dois personagens, então causam muitos problemas para o motor e para a tecnologia por trás do jogo. Eles amam o conceito dela. A cada novo patch, eles fixam bugs e tentam consertar, mas ela dá muito trabalho e tem muitos bugs. A coisa mais engraçada da Ouriça foi como ela foi criada. O criador precisava de um personagem que não se parecesse com ninguém, então ele pegou a Zarya com a skin da Gothica e pegou a arma do Bastion, que é mais ou menos a arma que ela tem agora. Antes, Reinhardt tinha uma versão em Numbania, aquele robôzinho vermelho que vocês estão vendo no fundo, era basicamente Reinhardt. Eles criaram ele como se fosse aquele gajo grande, com cheio de armadura e etc. Aquele gajo que durava muito tempo. Rodoc foi aquele personagem que começou com uma arte conceptual. O criador desenhou e era para ter chamado-lhe Junkers. E era para o outro jogo que chamava-se Titã. Eles questionarem se iam fazer a Zarya como nos outros jogos, onde as mulheres são representadas quase nuas e fracas. E será que os jogos não podem apresentar outros estilos de corpos diferentes e o estilo de corpos que eles estavam em seus imagens era aquele tipo de mulher forte e que levantava presos. Eles queriam fazer um jogo com heróis, mas queriam ir mais longe. Então o criador mostrou a foto do Winston ao grupo e eles gostaram. E que era um herói que queriam jogar depois. O criador voltou e disse que ele falava e eles ficarem tipo Hummm, isso ainda é fixe. Ok, tudo bem, pode ser. E outra vez o chato do criador veio e disse Hummm, já agora, ele é da lua. E eles ficarem tipo Ok, tudo bem, tudo bem. A este ponto já ninguém quer saber mais de nada. Bom é pessoal, então espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Hummm, eu vou trazer mais uma segunda parte. Se vocês querem, se este vídeo tiver uma boa feedback eu trago a segunda parte, onde nós vamos falar sobre os heróis atacantes e defensivos. Ok? Se vocês já gostaram, deixem aquele like, já sabem. E vemos amanhã com o próximo episódio. Tchau, tchau.